Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje Clash Royalex É nóis! E hoje vamos ver aqui o que acontece Você imagina o quanto é o poder de quem tem uma carta lendária Hoje você vai saber o que isso significa Rapaziada, eu entrei aqui pra batalhar Fiz duas batalhas logo na sequência uma da outra E foi muito engraçado, rapaziada Eu coloquei ali meu mago E aí me defendi e corri atrás com o corredor Tentando bater na torre dele da esquerda Eles se defenderam com a Valkyrie e com o mago Mas ele não sabia o que aconteceria Foi muito engraçado Provavelmente vocês não vão ver aqui nesse replay Porque pra vocês não aparece Mas vamos lá Eu vou me defendendo ali com um bárbaro Contra o gigante e a Valkyria dele Consigo me defender ali com certa facilidade Vamos dizer assim Ele erra o Fireball Não pegou nos meus bárbaros E aí eu solto o Spark Ele já tava chorando Quando os bárbaros estavam indo Quando o Spark desceu na tela Só apareceu pra mim a mensagem Na hora que ele tomou essa porrada aí Dos bárbaros Foi a mensagem final pra ele E ele apareceu a mensagem pra mim O adversário saiu da batalha Esse é o poder De uma carta lendária De um Spark No Clash Royale Rapaziada Foi muito engraçado Na hora que eu Dei a porrada no bárbaro dele E que o meu bárbaro e o Spark Destruíram a torre dele E foram em direção A torre principal Ele simplesmente Abandonou a partida Foi muito engraçado Eu achei o bico E esse daí Pra vocês terem uma ideia Isso é o que acontece Com algumas pessoas Que não tem Ou não sabem lidar Com o Spark Ou como qualquer outra carta lendária O cara gela E o cara sai da batalha Isso acontece muito Pra você ter uma ideia Isso acontece direto E por isso que eu resolvi Fazer um vídeo comentando E aqui eu tô com um outro vídeo Pra vocês Mais um vídeo bacana Olha o que acontece O Spark empurra o meu gigante real Dá a porrada naquele canhão E aí com os servos por trás Eu ainda destruo a torre da lateral dele O meu Spark Destrói o Spark dele E aí eu já vou pra torre principal E o que acontece Começa a dar muito dano lá também Com o meu Spark Eu solto um corredor Pra ajudar o Spark A bater O Spark morreu ali Mas o corredor fica batendo ali Até umas horas Na torre principal do cara O cara começou a zoar Sabia que ia perder Falar que se dane Pra você ver O cara também desistiu Começou a rachar o bico Soltou flecha Soltou fúria do nada E aí ele colocou Eu coloquei os bárbaros Pra poder ganhar a batalha Ele soltou um mago lá no meio Tipo que se dane E aí eu soltei um maguinho Pra ficar brincando lá de duelo Trocando Trocando magos ali Trocando Fogo ali Foi isso daí que aconteceu Duas batalhas muito engraçadas Eu resolvi trazer pra vocês aqui Rapaziada Foi isso daí Esse foi o vídeo Falando sobre o poder De ter uma carta lendária No seu deck Muito engraçado Quando vocês tiverem Se você já tem Você sabe como que eu tô falando Muita gente foge Sai da batalha Por conta disso É isso daí Se você não é inscrito no canal Se inscreva agora mesmo E seja muito bem vindo Se você já é inscrito no canal Deixa aquele like Pra eu fortalecer E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau